Item de número 4, processo 48.500.0024.39.2012.12. Determinação de preço médio provisório a ser utilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na contabilização e liquidação via mecanismo auxiliar de cálculo, MAC, dos processamentos das sessões do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova a partir de agosto de 2017 até a conclusão do sistema de contabilização e liquidação prevista para a contabilização de novembro de 2017. Diretor relator, José Jirosa Júnior. Em 15 de 12 de 15, a resolução 693 regulou a realização do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova, o MCSD DEM. Em 21 de 16 de 16, a resolução 727 alterou a 693 associando as sessões de montantes do CCR em distribuidor com a possibilidade de redução dos montantes contratados com os geradores. Em 3 de julho de 2017, a presente processo que trata do aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica relativa ao MCSD, veio a minha relatoria. Em 5 de 17 de 17, a SEM analisou a proposta de regras que contemplam as determinações regulatórias referentes ao MCSD DEM e propôs a abertura de audiência pública. Em 6 de 17 de 17, a Eletrobras Distribuição Alagoas apresentou impacto no não processamento das sessões compulsoras do MCSD DEM no mercado de curto prazo e, a partir do processamento a menos zero, com vigência entre abril e dezembro de 2017. Em 11 de 17 de 17, o colegiado deliberou pela abertura da AP39, na modalidade de intercâmbio documental, nos períodos de envio e contribuição de 13 de 17 a 11 de 18 de 17. No âmbito da AP39, a Enel solicitou a realização de liquidação da sessão do MCSD DEM, ou quanto antes ou alternativamente que a CCA repassasse a ajustar através do MAC, nas liquidações subsequentes à posição contratual do distribuidor e que não participam do mecanismo, ou aquelas que tiveram redução superior às dívidas. Em 4 de agosto de 17, a ESA Eletropaú solicitou que a contabilização no mercado de curto prazo, a partir de julho de 2017, fosse operacionalizado com efeito nas sessões do CCAR, do MCSD, de julho de 2017, via MAC, por conta da ausência do processamento das sessões compulsórias. Sugeriu ainda a liquidação provisória das sessões entre a distribuidora com base em preço provisório de R$ 188,58 por MWh. E, após a conclusão da audiência pública de 39, a implementação do sistema de recontabilização e liquidação para o processamento do MCSDEM, pela CCA, seria feita a recontabilização e apurada a diferença entre os valores provisórios definitivos. Em 7 de agosto de 2017, a CELP e a CEMAR encaminharam correspondentes com o mesmo pedido da ESA Eletropaú. Em 24 de agosto de 2017, em reunião na ANEL, a Abrade reforçou o impacto da não operacionalização da sessão do MCSDEM, em razão da elevação do preço de liquidação das diferenças do PLD. Em 28 de agosto de 2017, ocorreu a teleconferência com o CCE para tratar do cronograma de conclusão do sistema de contabilização e liquidação para o processamento do MCSDEM, ocasião em que a Câmara apresentou a previsão de conclusão do sistema de tempo rápido para a contabilização em novembro de 2017. Em 6 de agosto de 2017, a CEMIG apresentou os impactos em disposições de curto prazo no fluxo de caixa da CEMIG-DE e propostas para a solução em razão da não operacionalização da sessão do MCSDEM. Em 6 de agosto de 2017, a CEMIG analisou a solicitação dos agentes com vista à proposição de preço médio provisório a ser utilizado pela CCE na contabilização e liquidação via MAC do processamento das sessões do MCSDEM. A partir de agosto de 2017, é o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, traço de solicitação para operacionar em caráter provisório via MAC do processamento da sessão do MCSDEM a partir de agosto de 2017. Tal solicitação está diretamente ligada ao processo de aprovação das regras de comercialização de energia relativa ao MCSDEM, objeto da P3917 de minha relatoria, ainda em fase de análise das contribuições. No processamento do MCSDEM, caso as sobras das distribuidoras superem seus déficits, são apurados montando referência às ofertas de redução pelos geradores. Assim como o mecanismo de redução é executado de modo descentralizado, ele poderá impactar todos os distribuidores, inclusive aquelas que não efetuaram declarações iniciais. Para essas últimas, são realizadas as sessões compulsórias, ou seja, a transferência de volume de energia das distribuidores que tinham sobras de energia para compensar as reduções contratuais realizadas pelo mecanismo. O impacto financeiro da distribuidora referente às sessões compulsórias dos MCSDEM de 2016 está contido. No entanto, o efeito do processamento para o ano 2017 continuará impactando os agentes de distribuição até o final do ano. Considerando apenas os efeitos do MCSDEM de julho a dezembro de 2017, que se teve um maior volume de sessões compulsórias, em torno de 1.503,68 MW médio, a SRM estima um impacto de maior de R$ 314 milhões para julho, considerando o PLD de R$ 280,81 MW hora. E para agosto, esse montante passaria a R$ 566 milhões, considerando o PLD de R$ 595,95 MW hora. Existe a previsão de utilização de máquina do MCSDEM, conforme destaca a SRM e a SEMIG nos termos do parágrafo único do artigo 10 da resolução 693, incluindo pela resolução 727, que diz excepcionalmente para os anos 2016 e 2017, a CCA poderá promover o processamento de modalidade de quantidade e disponibilidade por meio de MAC, no cálculo do MCSD. No entanto, a CCA vem utilizando o MAC apenas para o processamento das reduções contratuais, inserindo reajustes no sistema de contabilização e liquidação, o ESL, ficando pendente o processamento da inclusão no sistema de sessões da distribuidora, no período de julho de 2016 a julho de 2017. Essa decisão, conforme mostrado, vem impactando a distribuidora, na medida em que apresenta elevadas disposições financeiras no mercado de curto prazo, decorrente da redução contratual sem o recebimento das sessões. Tal efeito atingiu materialidade significativa a partir dos processamentos do produto A-0 abril a dezembro e A-0 julho a dezembro, em maior medida. Dessa forma, acompanho o entendimento da CRM de que esse impacto deve ser mitigado com a implementação de MAC e da CCA para a contabilização e liquidação provisória na sessão do MCSD, com o devido efeito do mercado de curto prazo, a partir da contabilização de agosto de 2017. Todavia, para o processamento provisório das referidas sessões, a CCA deverá utilizar preço médio provisório a ser estabelecido pela ANEL. Na propósito da regra submetida à P39, o preço para valoração das sessões será médio do preço ponderado do CCAE, atualizado para o momento da liquidação, verificando a proporção dos contratos por quantidade e por disponibilidade que formam as sessões. Na definição dessa média, serão utilizados preços atualizados do CCAE, na modalidade de quantidade e índice, e ICB na modalidade de disponibilidade. Conforme apontou a CEM, produzir o preço para a valoração da sessão, então qual será implementado no SEL e para a realização dos processamentos provisórios, seria elevado a complexidade, tornando-se inexequível sem um sistema computacional adequado. Dessa forma, por simplificação, entendo em vista que essas operações deverão ser recontabilizadas, é razoável definir um preço médio provisório para a realização dos processos da sessão do MCS-DEM, conforme as seguintes premissas. Primeiro, a utilização de uma planilha de agosto de excesso publicada pela CCAE em seu sítio eletrônico com resultado consolidado dos leilões. Dois, consideração do CCAE de energia nova, leilão estruturante, leilão de fonte alternativa, o E7-CCAE de energia existente, o terceiro LFA. E, por último, a consideração dos preços do CCAE na modalidade de quantidade e o ICB na modalidade de disponibilidade atualizada para agosto de excesso pelo IPCA. Então, com base nos dados publicados pelo CCAE nas premissas apresentadas, a CRM calculou o preço médio provisório para processamentos da sessão MCS-DEM, a partir da média de preço do CCAE vigente em 2017, ponderada pelos volumes de energia anuais, resultando em R$ 197,64 por megawatt-hora. Com a definição do preço médio provisório para o processo de liquidação das sessões, a CCAE deverá realizar a contabilização e liquidação das sessões, dando o devido efeito ao mercado de curto prazo de cada agente para os mesmos meios de referência, a partir da contabilização dos processamentos das sessões no mês de agosto até a conclusão do SCL, previsto para a contabilização de novembro de 2017. A partir da conclusão do SCL, a CCAE deixará de utilizar o MAC e efetorar o processamento dos meses de 2016 até a contabilização de julho de 2017 e a recontabilização dos processos realizados via MAC em agosto de 2016 a outubro de 2017, porque aí deverá ter uma diferençazinha, então tem que fechar isso aí. Isso, a CCAE garantiu que ela mantém a data de 30 de novembro de o sistema estar pronto, que daria para, a partir de dezembro, poder processar o mês de novembro. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto por estabelecer o preço médio provisório para o processamento das sessões do mecanismo de compensação de sóbios e déficit de energia nova, no valor de R$ 197,64 por megawatt-hora, e determinar a CCAE proceder via MAC a contabilização e liquidação das sessões do MS-DEM, a partir da contabilização dos processamentos das sessões do mês de agosto até a conclusão do sistema de contabilização e liquidação, é o voto. Eu acho que aqui teria que colocar novembro, né? Eu acho que nós teríamos que, como isso daí que foi fechado, eu acho que a gente deveria colocar até o processamento do mês de outubro. É o voto. Em discussão? Bem, deixa eu entender melhor como é, então, o que seria aqui, ao invés de ser agosto... Até a conclusão, é a conclusão do sistema de contabilização previsto para o mês de novembro. A conclusão do sistema é prevista para novembro, tá? E aí, a contabilização será agosto, setembro e outubro, deverá ser três meses, que deverá servir a MAC. É o que está previsto. Pois é, então, ao invés de agosto, é de agosto até outubro. É até outubro. Que a previsão é de... Que a previsão, isso, que a previsão de conclusão do... do sistema de contabilização e liquidação. Quer dizer, ao invés de ficar até a conclusão, que fica impreciso, coloca até outubro. E aí... Vários meses, né? Eu acho que eu podia colocar assim, o meu, o processamento das sessões do mês de agosto, setembro e outubro. E outubro. Depois, se for... Se tiver algum imprevisto, aí, eventualmente, estende mais um mês. É, vou até colocar aqui, já fazer aqui, setembro. Ok, Júlio. Vocês acham que pelo que começou lá, está valendo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decide por estabelecer o preço médio provisório para o processamento da sessão de mecanismos de compensação de sobras e déficit de energia nova no valor de R$ 197,64, por uma boa hora e determinar a CCE proceder via mecanismo auxiliar de cálculo a contabilização e liquidação das sessões do MCS-DEM a partir da contabilização, não, para a contabilização dos meses, processamento dos meses de agosto, setembro e outubro de 2017. Isso. Próximo item. Obrigado.